E eu também, diga Jesus te amo e eu também te amo. Senhor Jesus, tu que estás assentado, tu que estás assentado, no trono, sempre reino, soberano, soberano. Ele é o único Deus, anjos cantando, vamos lá, pessoal. Anjos cantando, homens louvando, homens louvando, Deus reunido, aleluia. Deus reunido com o seu povo. Deus reunido com o seu povo. Amém. Deus reunido com o seu povo. Salva, obriga, Cristo. Deus reunido com o seu povo. Amém, meu reino, amém, meu salvador, amém. Senhor Jesus, então subiremos. Então subiremos. Cante com a tua alma, vamos lá. Juntos estaremos. Todos nós, pessoal. Um dia nós vamos estar juntos. Vem fila. Quem vai? Quem vai, pessoal? No grande dia. No grande dia. Em que tu virás. Em que tu. Tante palmas virás. Oh, oh. Onde é que tu? Cristo, filho. Oh, oh. Deus, Jesus. Oh, Deus, Deus, Deus. Oh, oh. Diz pra ele. Você está diante do trono. Jesus. Você está diante do trono. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. A igreja. Vamos lá. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Filho. Filho. Oh, oh. Deus, Jesus. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Jesus, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Obrigado.